É o horário que ele mais gosta, gente, ó. Chama o bebê do mercado. Gente, deixa eu te falar. Eu já tinha percebido isso, mas pra mim era normal. Onde o pediatra falou, ó. O dentinho dele nasceu de lado, né? Nasceu. Nasceu de lado. Geralmente esse aqui, o dele tá de lado. Tá gostoso? Delícia, né? Que gostoso. Gente, podem ficar tranquilos, viu? Isso, ó. Isso aqui, ó. Ela derrete na boca esse biscoito. Biscoitinho para dentição. A partir dos sete meses. E ele derrete na boca. Ele derrete. Ó, mostra o dentão aí pra todo mundo. Olha o dentão do mundo. Ah, ó o dentão. Isso é verde, fia. É colorido. É o verde, né? Mostra o dentão pro papai, pro pessoal. Não! A mão retira daqui. Aqui, é esse aqui, ó. Mostra o dentão pra nós. Cadê o dentão? Ah! Ih, papai. Agora eu tô com a boca cheia. Isso. Olha o dele. Você sabe o que eu achei engraçado? Que tudo que ele tá comendo, esse caro grãozinho de arroz, ele vai lá, pega. Olha o que tá aqui, ele empurra. Isso! Gostoso! Gostoso!